No flow, desse jeito, salve Brasil, MC Guimê, tamo junto Eu sou, vai segurando moleque, e aí Neymar A técnica do samba, é nóis, e ó como que eu vou No flow, por onde a gente passa é show, fechou E olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol Negou, até gringo sambou, tocou Neymar, é gol Por minha pátria amada, idolatra, não salve a nossa nação E através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração Entre house de boy, beck e viela, jogando bola dentro da favela Pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em seu matriz de novela Na rua é nossa e eu sei, fui dela, desde descalço gastando cadela Hoje nós volto de toda São Paulo, de nave do ano, tô na passarela Na chuva, no frio, no calor, no samba, no rap, tambor Vamos pro céu igual meu redentor, agradeço ao nosso senhor No flow, por onde a gente passa é show, fechou E olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol Negou, até gringo sambou, tocou Neymar, é gol No flow, por onde a gente passa é show, fechou E olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol Negou, até gringo sambou, tocou Neymar, é gol Poeira no boot, é cinza que chute, campão, barro na canela Maloqueiro, fute, talento é arte de chão, ouro de favela Imaginei, big boy do charme, voltei, estilo Charles Long Pra fazer a quebrada cantar, terra é tipo MC Long Eu vim pelas taça, pois raça foi, base em dois, falido Onde foi choro, hoje tesouro, e o coro grita, tá bonito Eu sou zona norte, furgão, swing de vagabundo Dos que venceu a desnutrição, e hoje vai dominar o mundo No flow, por onde a gente passa é show, fechou E olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol Negou, até gringo sambou, tocou Neymar, é gol No flow, por onde a gente passa é show, fechou E olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol Negou, até gringo sambou, tocou Neymar, é gol Isso mesmo